No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio, os 4 anos de graduação, é de 16 anos. Tempo médio aí, né? No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Então, o tempo médio é muito pequeno. Está aí os tempos. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70%, pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo das pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será Galera, nós pretendemos atingir 70% do recomendado, o tempo necessário. O tempo necessário aqui, cadê? O tempo médio necessário é 16 anos. Nós queremos chegar em 70% disso, beleza? Vou fazer primeiro aqui, 16 anos. Para fazer 70% mais fácil, você faz assim, 70% por 100. Multiplica por 70% por 100, 70%, tá bom? Então, ó, vem aqui, faz aqui 10 vezes 70, falei a resposta, 10 vezes 7, 70, 6 vezes 7, 42. 70 com 42, 112 por 10, fica 11,2. Galera, vai dar 11,2 aí, máquina. Legal, 11,2, show de bola. Então, precisa chegar em 11,2. O que acontece? Aqui, aumenta 4 anos em cada um deles, tá vendo? 4 anos em cada um deles. A cada 4 anos, aumenta 0,6. Ou seja, a questão falou se mantiver essa mesma relação, que ano que vai chegar. Galera, a cada 4 anos, aumenta 0,6. E aí, galera? O que acontece? Quer saber daqui quanto tempo que vai chegar lá na quantidade pretendida? Nós estamos aqui no 7. Eu preciso que chegue em 11,2. Então, deixa eu ver quanto que falta. Aqui está faltando, ó, 4,2. Aí, quantas vezes vai ter que passar aqui, ó? 4,2 vai ser quantos aumentos de 0,6? Talvez você fique assim, ó. Quantas vezes? Vamos pensar assim, ó, para ficar mais fácil. O que 4,2 é de 0,6. Talvez você fique assim, meu Deus, 4,2 é quantas vezes 0,6? É só você dividir um pelo outro. Enquanto você quer saber o que um é do outro, divide um pelo outro. Anda uma casinha para a direita em cima e outra embaixo. Vai ficar ali 42 dividido por 6. 42,6 é da 7. Nossa, vai ser tempo demais. Galera, tem que ser 7 aumentos. 7 aumentos. Cada aumento, olha só. Cada aumento são 4 anos. Nossa, é muito tempo, velho. 7 aumentos de 4 anos. Isso vai dar, no caso, 28 anos daqui. 28 anos. Considerando aqui a referência de 2007. 2007 mais 28 anos daqui a ano. 2035. É muito tempo, galera, para poder chegar nesse nível aí, viu? Por isso que a educação está assim, hein? Beleza, viu? Então, vamos lá. Obrigado.